Após confirmar presença, o presidente do Google no Brasil não apareceu num evento com empresários e políticos. Ele era aguardado em São Paulo para debater o projeto de lei das fake news. O seminário reuniu empresários, ministros de Estado, parlamentares e governadores para debater temas como infraestrutura, energia, regulação de novas mídias e desenvolvimento sustentável da região amazônica. Um dos painéis mais esperados era o de mídias digitais, em que o deputado Orlando Silva, do PCdoB, relator do projeto que ficou conhecido como o PL das fake news, poderia debater a proposta com o Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Mas depois de confirmar a presença, o executivo não compareceu ao evento, alegando compromissos emergenciais. Eu ficaria feliz de ouvir os argumentos que eles têm contra as regras de transparência. E ia pedir para ele falar para mim qual é o artigo que aponta risco de censura no Brasil. Qual é o artigo que aponta que a internet pode ficar pior no Brasil. O inquérito investiga as condutas do Google e do Telegram, que utilizaram suas plataformas para divulgar mensagens contra o PL das fake news. O projeto em tramitação no Congresso responsabiliza as big techs pela propagação de mensagens falsas e discursos de ódio postados por terceiros. Não é possível que as multinacionais imaginem que vão colocar o parlamento de joelhos ou impedir a votação de uma proposta apenas porque há divergência.